Olá amigos, o meu nome é Izzy Corrêa e hoje eu estou aqui para trazer mais alguma informação que nos ajude a trazer um pouco mais de leveza nesses dias meio conturbados. Nós estamos passando por situações de alterações energéticas e por mais que na nossa rotina não percebamos isso, isso tem realmente influenciado muito em nossa energia, em nosso dia a dia, tanto que nos sentimos cansados, nos sentimos um pouco pesados, às vezes nos sentimos alterados. São períodos onde nos sentimos muitas vezes com muita raiva e são ações e reações que aparecem em nós justamente porque estamos em um período para externar aquilo que já não nos serve mais, identificar e nos libertar de de todas essas amarras, de todas essas influências. O que é necessário fazer nesse momento é normalmente prestarmos atenção nas nossas reações, prestarmos atenção em que nos afeta e continuarmos abertos a perceber que nós podemos fazer a diferença. Mas isso tudo traz uma influência principalmente através dos nossos pensamentos. Com essa correria nós não percebemos isso sempre, mas é necessário fazer a diferença. O ideal é fazer o que chamamos sempre, né? Uma varredura nos pensamentos, porque eles acabam nos prejudicando muito com relação à nossa força energética e não percebemos sempre. Então vamos ficar mais mais perceptivo. O que é necessário para isso, né? Trazer nosso silêncio mental e de forma muito simples, muitas vezes, né? De que forma nós podemos fazer isso? Pegue alguns minutinhos do seu tempo, vá respirando, se desligue do resto, abra sua mente, respire profundamente, respire profundamente, respire somente pelo nariz, vá relaxando seus músculos e vá prestando atenção nesta respiração, esvaziando a mente devagar. Por isso você vai prestando atenção nessa sua respiração. Através dela, através dela, você vai sentir, nesse relaxamento, alguma resistência no começo, mas em seguida você começa a perceber um bem-estar maior. Respire profundamente e começa a perceber que quando você traz este momento de silêncio mental, você começa também a se proteger contra toda fonte que são nocivas ao seu dia, começando pelos seus pensamentos, descarregando pelo seu corpo. Então, vá trazendo essa limpeza e a resistência mental, sabendo de que você traz uma fonte inesgotável dessa força para transformar, transformando os seus pensamentos através desta vigília do perceber o que está pensando, do perceber o que você pode transformar. Vá respirando profundamente e vá dissipando e dissolvendo todas essas interferências da forma em trazer, através da sua respiração, a sua força de fazer a diferença. Respire profundamente e busque em você este ser mais forte, este ser que é intuitivo, esta força interior que te ajuda a trazer a superação de todas as diferenças. Mas para isso é necessário perceber o que está em você que não lhe serve. Vai identificando e vai eliminando através da sua respiração. Vai aos poucos eliminando e tirando de você esta presença de pensamentos, esta influência energética. Vá respirando e respirando profundamente, trazendo o seu poder maior, o de fazer a diferença, o de transmutar, o de se fortalecer. Respire profundamente, faça isso por aproximadamente 15 minutos todos os dias. De preferência, se você puder, tenha uma pedra chamada bornita, não é bonita, é bornita. A bornita, ela vai protegendo através da sintonia que ela carrega contra toda a presença nociva, energética. Ela vai ampliando a sua intuição e ela vai dissolvendo de fora para dentro, impedindo que se mantenha Mantenha em você através de uma ação ativa, eliminando a tristeza, eliminando todos esses pesos, sentidos, essas dificuldades, esses dias meio pesados. Ela vai eliminando e vai elevando a sua inspiração, ampliando a sua intuição, mesmo quando nós não percebemos. Ela vai auxiliando a alinhar as nossas células, a intensificar o olhar para nós, o conhecimento de si. Ela vai trabalhando a limpeza eficaz contra os pensamentos, contra todas as crenças que não fazem parte de nós. E ela vai trabalhando ativamente para despertar a nossa alegria, para que possamos viver no hoje uma forma de identificar todas as lições que já não lhe serve mais, que estão no passado, mas que possamos transformar isso de forma benéfica, como aprendizado. Ela vai integrando a força da ajuda na nossa mente, no nosso corpo e nas nossas emoções. Vai eliminando tudo que não faz parte de nossa essência. Respire profundamente. Vai aos poucos, fazendo as pazes com a sua melhor energia e transformando o seu dia muito mais forte, muito mais claro e iluminado. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz.